Eu voto no Marcelo Freixo porque eu acredito na política que ele acredita. Eu conheço o Freixo há muitos anos, eu gosto muito de política, e a gente aqui no Brasil, a gente é muito desacreditado da política, dos políticos, e isso me entristece. Então quando eu vejo uma pessoa como o Freixo, que é um cara comprometido com a política, de uma forma que eu acho bacana, porque todos nós necessitamos de política, a sociedade necessita de política, eu fico muito feliz. Então eu venho votando no Freixo sempre quando ele se candidata, o meu apoio é totalmente sincero e esperançoso. Para mim o Freixo é uma pérola dentro da política brasileira, e eu tenho muita satisfação, muito orgulho de conhecer ele, de acompanhar a carreira dele, de acompanhar os pensamentos, as ideias, e é por isso que eu vou continuar votando no Freixo. 51, 2, 3, é Freixo!